Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Seja bem-vindo a mais este programa, que vai dedicar um tema interessante, que é o tema do ecumenismo. Na verdade, com a festa da ascensão de Jesus aos céus, que a gente celebrou há dois domingos atrás, iniciou a semana de oração pela unidade dos cristãos. E ontem, com a festa de Pentecostes, diremos assim, encerrou de uma forma mais solene esta semana de oração. Todavia, sempre a gente deve orar e rezar pela unidade dos cristãos, porque é um desejo do Vaticano II. O Vaticano II, um concílio de 62 a 65, que reacendeu essa chama tão importante, mostra para a igreja que o ecumenismo e o diálogo interreligioso, eles são importantes. E o tema de hoje é sobre o ecumenismo. Nós convidamos aqui as pessoas que vão nos ajudar a entender melhor este tema. A Raimunda Miranda, que é da Igreja Católica Apostólica Romana e coordenadora do CAIC. CAIC. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje, né, falando disso, falar de um tema tão importante que é o ecumenismo. O Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, ele está presente já há 15 anos, aqui no Pará. Seguindo aos moldes, o modelo também que tem o regional da Igreja Católica Apostólica Romana, Pará e Amapá. Também o CAIC que compreende os dois estados, Pará e Amapá. E também com muita alegria estamos recebendo a reverenda Carmen Ethel, da Igreja Episcopal Anglicana. A primeira mulher brasileira a ser ordenada, não é isso? Sim, isso mesmo. Para mim também é uma grande alegria estar aqui com vocês que nos assistem. Obrigado por esse convite. Nessa semana de caminhada, de unidade de todos os cristãos no Brasil todo, né. Eu acho que é um sonho que a gente está realizando. Aquele mesmo sonho que teve Jesus de Nazaré. Que todos fôssemos um para que pudéssemos testemunhar neste mundo a nossa união e a nossa caminhada em conjunto em prol do reino de Deus. Reverenda Carmen, começar com a senhora, exatamente isto. Como é que as outras igrejas não católicas, cristãs, veem esta caminhada ecumênica? Ou seja, o que é o ecumenismo e como é que elas veem isto? As igrejas que não católicas, cristãs, né. Mas nós temos no nosso ecumenismo outras igrejas históricas também. Que representam o CAIC, que representam o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil. Há 30 anos já está caminhando junto. Então elas vejam... Elas todas estão olhando com um olhar, eu acho, desse olhar do ecumenismo. Vocês estão conosco na caminhada, a Igreja Luterana participou toda essa semana conosco. A pastora Sibeli e a pastora Marga também. E também participaram conosco a Igreja Presbiteriana, a Igreja Ortodoxa. Então nós estamos nessa caminhada com aquelas igrejas que também ouvem esse ecumenismo e não tem nenhum preconceito. E aqueles que não são cristãos, tem outro grupo, que é o grupo interreligioso. Eu acho que aí também há outra caminhada que é muito bonita, que o ecumenismo não é fechado. Não representamos somente as nossas igrejas, mas o nosso olhar sempre está para fora. Pensando também naqueles que não estão conosco e que poderão caminhar juntos também. Respeitando também a religião dessas outras pessoas. Raimunda, como é que começou o trabalho do Caíque, essa percepção da necessidade de haver um conselho, de se unir, de ver os temas das religiões que aproximam. Como é que foi este início? O início é muito importante, é muito interessante, porque ele nasce, ele brota por ocasião da prisão. dos padres, de outras lideranças, nos anos 80, no início dos anos 80. Então são presos, são maltratados e ali em frente, pessoas, lideranças, naquela época, muitos padres, pastoras, pastores também, se reuniram ali comumente para lutar contra os direitos humanos. para lutar pela liberdade daqueles que estavam presos ali. E conseguem, com muita perseverança, isso, não foi fácil, claro que não foi fácil, tiveram outras prisões também, mas eles se mantiveram ali firmes. Esses ícones do meio de nós ainda hoje, mais próximos, tem o padre João Maria Vandoren, que agora foi embora no ano passado, daqui de Belém, né, era um padre cruzo, residia ali na Barão do Triunfo, e ficava ali na Paróquia de Santa Cruz. Ele iniciou esse processo, esse também, esse é um dos ícones, né, aqui do ecumenismo, com a Marga Roth, que é a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Certo. Então, ela também é uma pessoa que foi muito presente na luta, ainda está hoje com toda a sua dificuldade, mas com um vigor muito grande em favor da luta pela dignidade, pelos direitos humanos, é alguém que discerne isso de uma forma com muita simplicidade, mas com muita profundeza também. Então, nasceu de uma luta social, nasceu pelos direitos humanos, nasceu pela, pela uma necessidade, né, pela uma visão única ali, de se unir mesmo, de se juntar para lutar, né, pela uma coisa que era um bem comum, um bem para os irmãos que ali estavam presos. Mas não só isso, a beleza ainda maior se torna, porque naquele espaço em que muitas famílias ali necessitavam das celebrações até para alimentar também as vigílias e tudo, começou a se manifestar o desejo também dos sacramentos, de algumas coisas. Então, eles também partilhavam naquele espaço uns dos outros, um dos passos do outro, né, até dos próprios paramentos. Então, é uma coisa muito terna também que brota dessa vivência, dessa experiência ali. Quer dizer, pelo que vocês estão falando, para o ecumenismo acontecer, o primeiro passo é o respeito. É isso, reverendo. Eu acho que respeitar a crença do outro, o direito de... Sim, de expressar a sua religião, não é? Despressar a sua religião, até porque a gente sabe que a religião tem muito a ver com a cultura, com a família, com uma identidade psíquica e, de fato, o respeito às religiões é fundamental. Eu acho que para respeitar também a gente deve conhecer, né, eu sempre falo uma frase do Marcelo Barros, que cita num livro, ele diz que nós devemos sempre aprender com o outro, conhecer o outro, conhecer a música do outro, o que move essa música, o que move o espírito do outro. Então, eu acho que esse é um desafio para o ecumenismo, sempre a gente está conhecendo um pouquinho mais o outro. E quando a gente conhece o outro, a gente respeita e aprende a amar, como Jesus nos ensinou. Amar o outro como ele é. O diferente é que embeleza o mundo, a diversidade é que torna o mundo mais bonito. Então, não é nós estarmos brigando entre nós, mas a gente unir as nossas forças, né, e caminhar juntos para poder celebrar, então, essa unidade no dia a dia, né, respeitando o outro como ele é. Agora, é interessante que no mundo moderno, em que vocês estão trazendo essa proposta do ecumenismo, que eu falei que o Vaticano II reacendeu bastante, quem lê, quem conhece um pouco da história do Vaticano II, lê a preocupação de sua santidade, o Papa João XXIII, à época, como ele tinha uma vontade de haver esta aproximação. Eu fiz um programa com um dos padres que participou da abertura do concílio, ele dizia desta empolgação do Santo Padre, de aproximar, de fazer o diálogo. É importante isso para a igreja, para a modernidade. Por outro lado, a gente observa no mundo aspectos de um fundamentalismo muito forte, fundamentalismo religioso. Eu queria que vocês comentassem um pouco como lidar com esta, como implantar uma cultura ecumênica numa época em que também se fala de muito fundamentalismo religioso, ou seja, a minha é a verdade, eu não consigo ver o outro. Eu já disse aqui que tinha lido um livro chamado O Demônio é o Outro, um estudo sobre o fundamentalismo. É muito curioso, porque você projeta no outro a encarnação do mal, do diabo, do demônio. É um movimento interessante, que eu acho que vem prejudicar um diálogo ecumênico, no meu entendimento. O que vocês acham disso? Então, a gente, como eu iniciei a história do nascimento e do surgimento do Caique, mas aí o Caique se torna um conselho, ele cria um estatuto somente em 96. Só em 96. Ele tem 15 anos, exatamente. Então significa também que de lá até aqui houveram muitas outras, como é que uma peneira, não sei, alguns. Um jogo de forças, digamos assim. Talvez, não sei, mas também o interesse em organizar melhor, em tornar mais forte também essa caminhada pelo ecumenismo, aquilo que verdadeiramente era o sentimento daqueles que iniciaram todo o processo. Porém, essas forças que você fala hoje, elas são existentes e a gente não pode negar. Sempre existiram, não é uma coisa da modernidade, mas agora parece com muita pujança. Parece até que há um interesse muito grande também nessa outra face, vamos dizer assim. Porque também, às vezes, se diz, se denomina, não é, o ecumenismo, mas que é cheio de restrições, né? Eu sou ecumênico com alguém que fala tudo exatamente quanto eu falo, como eu quero que ele fale. Ser ecumênico com os meus pares é uma maravilha. Exatamente. Ser ecumênico com quem é diferente, aí que é o problema. Esse é que é, não é? O nó na garganta. Então, como fazer tudo isso? A proposta do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, além de perceber que ele nasce, que ele brota do desejo dessa luta pelos direitos humanos, pelo aquilo que nasce do coração de Jesus, da vontade de que todos sejam um, também a proposta disso é esse acolhimento, né? Há essa fraternidade, esse olhar fraterno entre as igrejas históricas, não existe a disputa por fiéis, por exemplo, não há. Não existe, você não vai encontrar nenhum anglicano querendo lhe convencer a ser anglicano, ou um luterano querendo lhe convencer a ser luterano, não é? Não encontrei até hoje, eu conheço um bocado. Então, há um respeito porque há um reconhecimento exatamente do que nasce também, do que é a raiz dessa outra igreja, não é? Então, acho que essa diversificação, vamos dizer assim, dentro do ecumenismo, mesmo sendo cristãos acontece essa diversidade, ou essa pequena confusão, vamos dizer assim, é por falta, talvez, do esclarecimento, não é? Já trabalhar sua teologia voltada para esse reconhecimento do outro ser, tão importante quanto. Não é? Eu acho assim que também, nós estamos vivendo outro momento de pós-modernidade, não é? E alguns valores devem ser resgatados. E as igrejas estão procurando, então, também dar algumas respostas, mas também eu acho que o Espírito Santo sopra fora, de fora para dentro, para as estruturas da igreja. Então, está no momento também de, às vezes, nós como ecumênicos sentarmos juntos e poder responder algumas necessidades que a sociedade está nos fazendo hoje. Então, as pessoas procuram, realmente, hoje, o resgate da sua dignidade, como ser, como pessoa. Aqui no Pará, a gente vê que é uma necessidade muito grande de nós olharmos com compaixão para a situação que vive o Pará, a situação de violência contra a juventude, a situação também de violência contra as crianças, a situação de violência contra as mulheres, e a igreja levantar a voz novamente, não é? E talvez o sonho seja nessa linha do Vaticano II, que foi o que mais falou para todas as igrejas, não é? No Conselho Vaticano II. Então, eu acho que existem as igrejas fundamentalistas, porque as igrejas históricas, as nossas igrejas católicas, estão caladas perante situações de morte hoje em dia. Então, é um momento necessário para nós, realmente, nessa semana da unidade que está encerrando, a gente conversar quais são as propostas concretas que nós podemos dar para o nosso povo. Porque a gente sabe que o crescimento do neopentecostalismo no Brasil é muito grande, e não está se dando mais conta. E quando você pergunta para o povo por que eles estão deixando as nossas igrejas, e para essas igrejas fundamentalistas, qual é a resposta de salvação que nós temos hoje em dia? Então, nós já sabemos que nós não podemos falar essa linguagem que nós tínhamos antes do dualismo, não é? Da separação do corpo e da alma, não é? Do espírito e do corpo. Mas nós sabemos também que o ser humano está sentindo a necessidade, novamente, desse Deus presente na sua vida. Então, eu acho que nós vivemos... Deus que está presente no concreto. No concreto, na caminhada com o povo, na luta com o povo, sabe? Eu acho que aí vem o meu olhar para as pastorais da igreja romana, com quem eu tenho aprendido todo esse tempo, que é muito importante nós ter a pastoral da terra, e que seja ecumênica, a pastoral da criança, a pastoral da mulher, a pastoral dos afro, dos indígenas, e nos unir com todas as religiões também. Vários pastorais. Vários pastorais. Vai nos ajudar a sair, na verdade, do egoísmo. Sair de dentro de nós mesmos. E se doar. Eu acho que esse movimento é o movimento do espírito. O espírito que move, deve mover de novo a igreja, para a igreja poder, então, responder à sociedade. Senão, outras religiões estarão respondendo. Respondendo. Muito bem. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, porque o papo está muito bom. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando prioridade ao tema ecumenismo. Estamos recebendo como convidadas a Raimunda Miranda, que é da Igreja Católica Apostólica Romana, coordenadora do CAIC, e a reverenda Carmen Ethel, da Igreja Episcopal Anglicana, a primeira mulher anglicana a ser ordenada no Brasil. Foi uma curiosidade. A senhora sofreu um preconceito na época? Porque ordenar uma mulher no Brasil, há tantos anos atrás, é uma curiosidade. Não estava com o meu script, mas eu queria lhe perguntar isso. Eu me ordenei em 1985, e na minha ordenação tinha pessoas católicas romanas, que era todo o grupo do SEBI, estava comigo, e também coordenadores da SEBS. Então, eu me sentia ordenada, não somente na Igreja Anglicana, mas representando todas essas pastorais que eu já caminhava, e que eu acreditava. Então, eu acho que isso fez com que não só eu lutasse contra o preconceito, mas muitas igrejas também estivessem junto comigo, principalmente a minha igreja anglicana, abraçasse junto a ordenação de mulheres. E não foi fácil, porque na década de 80, era o auge da teologia da libertação. É verdade. E a gente era muito jovem, então nós começamos já a abraçar toda também a educação de Paulo Freire. E naquele contexto, juntamente com a juventude, a gente começou a criar partido da esquerda nas igrejas, não é mesmo? Nossa igreja tinha essa proposta do rei de Deus. A igreja anglicana. É, aqui e agora. Não, e muitos amigos meus romanos foram para a igreja anglicana também, e outros ficaram na sua igreja. Aquelas igrejas que estavam mais fechadas, então eles procuravam estar participando de uma igreja onde a mulher e o homem pudessem apoiar essa caminhada de libertação. Então dentro desse contexto é que surgiu também a ordenação de mulheres. Aí eu sempre tive esse apoio dos movimentos ecumênicos e também da minha igreja. Não quer dizer que eu não sofresse preconceito. Eu sofria preconceito, porque o modelo da nossa igreja é um modelo ainda da maioria de homens. Mas pouco a pouco a gente está vencendo esse patriarcalismo. Mas a igreja está aberta para receber as suas reverendas, diáconas, presbíteras e até bispo, quando assim a igreja o desejar. Então, alguns lugares, não no Brasil, mas na Califórnia, eu trabalhei cinco anos com imigrantes da Califórnia, eu senti uma discriminação muito forte, e não era pelo pessoal dos Estados Unidos, mas as próprias mulheres mexicanas, quando queriam discutir a questão da cristologia e dando enfoque num Cristo homem. Então, isso é um tema para um outro debate. Certo, é verdade. No CAIC, essas diferenças, na verdade, foram superadas. Na verdade, vocês caminham para buscar aquilo que une vocês. O que é que as igrejas cristãs, para a gente poder entender, o telespectador de casa entender. Na verdade, não é o que nos diferencia, que nos une, mas aquilo que temos em comum. E, a partir desse comum, dar uma resposta concreta para o mundo, em termos de unidade dos cristãos. Como é que os cristãos podem se unir, de uma forma mais comum, para responder aos desafios da modernidade? Pois é, há um grande grito da sociedade. E acho que a reverenda fez bem a fala dela, quando fala desse... Que respostas nós temos que dar hoje. Acho que o Conselho de Igrejas, aqui na Amazônia, ele tem também esse referencial, essa busca de respostas também. Por isso, está dentro das lutas sociais, durante a semana de oração, se celebrou também, observando toda essa caminhada, sobre o desejo da unidade, e que cada vez mais, acho que as igrejas históricas precisam se unir, para dar essa resposta mais consistente, porque é preciso fortalecer a caminhada. E nessa caminhada, a gente não faz sozinho, a gente precisa do outro. Então, para dar essas respostas, fica mais visível, fica mais concreto, quando a sociedade observa isso na gente, que estamos caminhando verdadeiramente. Não são só discursos, não é só proselitismo, mas a gente se reúne em busca da denúncia, pela exploração sexual das crianças, adolescentes, pela exploração de mulheres, pela exploração, pela violação dos direitos humanos, em qualquer nível. Enfim, as igrejas têm se reunido, se juntado, para fazer movimento, mobilizações, e também, inclusive, em suas homilias, seus discursos também, são dessa forma, são nessa direção. Então, não se orienta também, vem hoje, as igrejas, como aquelas que não, sempre foram responsáveis, mas elas hoje não se preocupam somente com a questão sacramental, mas sim no sentido que esse sacramento dá na vida de cada ser, de cada homem, de cada mulher no mundo, que vai ser a ressonância disso tudo, que ele bebe aqui na fonte, na palavra do Senhor. Então, ele precisa dar essa resposta. E a sociedade é essa que está olhando toda hora para a gente, para saber de fato, se você está dando resposta. O que ele fala, o que ele faz, o que ela fala, como é que ele age. Então, essa sociedade, ela é bem insistente também, resistente também, nessa questão das respostas. Agora, as igrejas também de tradição, elas não são as imediatistas, não. Mas elas trabalham nesse fortalecimento da fé, da luta, não é? Para, por todos. E também não é só fechar da luta aqueles que estão exatamente praticando a sua fé dentro das igrejas tradicionais. Não. Mas elas são abertas, porque entendem que a partir de Jesus, que se oferece por todos, não é? Pelos crentes, não crentes, descrentes, mas é dessa forma. É a luta, é aquilo que nos move, é essa, como dizia a pastora Sibeli, é a mística que nos move, é esse acreditar que através de Jesus seremos transformados. É através de Jesus, da vitória dele. E a vitória dele passa pelos processos, não é? Da libertação, passa pela caminhada, passa pela escuta, pelo perdão, pela misericórdia, enfim, e depois pela cruz, para a glorificação. Quer dizer que um tema, por exemplo, que vocês podem debater, direitos humanos, quer dizer, aí se debate os direitos humanos, e como é que cada igreja, dentro da sua ramificação, da sua forma de trabalhar, da sua pastoral, da sua capilaridade que ela tem, vai trabalhar esse tema, porque os cristãos têm que dar uma resposta para o problema dos direitos humanos. Os cristãos têm que dar uma resposta para o tema da violência. Só para ver se eu estou entendendo mais ou menos. Então, se discute isso, sem necessariamente um querer converter o outro, cada um dentro da sua denominação, vai trabalhar esse conteúdo. É assim, Pai? É. Quando surge o Conselho Mundial de Igrejas, o CMI que nós chamamos, com mais de 100 igrejas que constituem o CMI, já na década de 80, eles falavam sobre o tema da criação. Era um dos eixos que eles abraçaram é a justiça, a paz, a integridade e a criação. E todas as nossas igrejas hoje estão trabalhando com essa temática. A gente vê Rio mais 20, a gente sabe que tem mobilização de muitas igrejas para estar lá. A Anglicana, a Católica, lá no Rio de Janeiro, que nós precisamos estar juntos também, porque esse grito sobre a justiça, a paz, a integridade e a criação foi um grito das igrejas ecumênicas. Agora estão os governantes também puxando, mas nós não queremos estar de fora, nós também queremos estar juntos nesse momento que vivem, porque é uma necessidade. Necessidade é a nossa luta pelo planeta. A nossa necessidade é também responder a nossa mãe terra, que está todos os dias aclamando e está sendo destruída, porque o sistema capitalista está visando somente o lucro. E nesse sistema nós temos um outro Deus, que não é o Deus da vida, mas é o Deus da morte, o Deus do consumismo, e é ele que leva toda essa destruição. E aqui olhando, então, com esse olhar, aqui do Pará, aqui na Amazônia, a gente vê a grande necessidade que nós temos de nos unir a favor da natureza. Nós não vamos também salvar sozinhos, nós como grupos ecumênicos, mas é juntando todas as forças, não importa quem seja, não importa a denominação, não importa o grupo, nós queremos fazer uma grande parceria para trabalhar nessas temáticas importantes, que é para salvar a vida, do planeta e a nossa vida também. Como é que o movimento ecumênico pensa em atingir os jovens para uma espiritualidade mais concreta, que dê uma resposta mais responsável para uma sociedade, para uma transformação da sociedade? Porque além do fundamentalismo, é perceptível hoje, nas igrejas neopentecostais, a lógica do imediatismo, aquela coisa do pronto-socorro, eu prefiro sentir do que pensar, ou seja, uma religião pode ocorrer muito mais do sentir, eu estou aflito, então eu vou ali, resolvo o meu problema, mas não quero pensar no problema do mundo, não quero pensar no problema, é uma relação intimista, e isto não prejudica um desenvolvimento do mundo, uma espiritualidade intimista, que faz com que a espiritualidade do bem, maior, do bem comum, seja mais ofuscada? Como é que vocês veem isso? Como é que pode-se trabalhar com a juventude? Nas igrejas cristãs? A juventude, ela também, hoje ela é muito observadora, ela sempre foi, mas extremamente hoje ela é observadora, esses movimentos que surgem, elas conseguem sim participar, elas conseguem perceber, a diferença, percebem sim, conseguem dialogar, e fazendo também distinções entre aquela que tem, eles chamam corrente, ou linha, mais ou menos a fala deles, então, mas que tem uma tendência, a essa ação libertadora, a essa prática, que tem um caminhar, não é aquela que corre, é aquela que caminha, então, os jovens também, uma das coisas, que embelezam, não é, as igrejas, as comunidades, é a presença deles, sem dúvida, mas, por exemplo, hoje, o trabalhar com os jovens, sem partir da realidade deles, sem partir do lúdico, do cultural, é quase impossível, não é, se consegue, mas se consegue com um pouco de dificuldade, sem trabalhar, porque isso também, é, foi extraído, parece, não é, por isso que está queimando um processo, e que passa do, do período infantil, direto para o adulto, não é, então, a gente também, como igreja, a gente se preocupa, não é, o conselho tem refletido muito isso, em buscar, em repensar, essa etapa, não é, essa etapa que, parece que o mundo está muito acelerado, então, ele oferece milhões de, de oportunidades, exatamente, para distrair também, então, cresce esse adulto, como você diz, que quer curar ali, rapidinho, é o pronto-socorro, não é, e tal, mas não quer se envolver, com, ah, alguém está padecendo, bom, ele deu um jeitinho, ore por lá, porque eu já orei aqui por mim, eu estou bem, estou alimentado, eu não quero saber disso, não vou me queimar com ninguém, então, é isso, a proposta, da, da, das igrejas, cristãs, do, do conselho, não é essa, mas é, sim, recuperar nesse jovem, nessa jovem, que de alguma forma, foi extraído dele, foi queimado uma etapa, que esse trabalho também é feito, por exemplo, na igreja católica, através da, da comissão justiça e pais, que faz um trabalho belíssimo, irmã Henrique, pastoral da juventude, pastoral da juventude, e nós temos a rede, de juventude acumênica, não é, temos uma rede, de juventude acumênica, isso, existe uma rede, então, a Reju, chamada Reju, ela, inclusive, está também, faz parte também do conselho, né, como, como um dos setores que, que assim, apresentam a, a grande novidade também, que é esse diálogo, de forma jovem, de, do jeito, mais, é, bonito, artístico, até também deles, mas de apresentar também, essa igreja que dialoga, e que, não se tenta um a convencer o outro, pelo, pelo, pelo seu acreditar, pela sua forma de expressão, de crença, não, não, mas muito mais por expressar mesmo, o amor de Jesus Cristo, então, se debate, se conversa, se reza junto, e cada um, segue, a sua, volta para a sua comunidade, a sua igreja, a sua raiz, não é? Diga, não, eu estava pensando que, a juventude é muito importante para nós, né, porque, ela já é o presente das nossas comunidades, e o futuro, né, então, a proposta ecumênica, o SEBI está trazendo agora, um mês, nos pediu para a gente se encontrar, e pensar sobre algumas temáticas, a gente pode trabalhar com a juventude, partindo da própria juventude, então, a formação e a educação, acho que é uma coisa muito importante no nosso país, e essa formação e educação teológica, para os jovens também é muito importante, então, nós temos encontro, essa próxima semana, com o SEBI, de várias religiões, de várias igrejas, para trabalhar essa temática da juventude, partindo daquilo que eles querem, como está dizendo a Raia aqui para nós, e eu acho assim, que a gente tem muita esperança, porque realmente, eles podem transformar, com a sua força, com a sua garra, esse presente violento que nós vivemos, e nas nossas comunidades também, a gente vai começar a trabalhar com os direitos humanos, a formação para os direitos humanos, então, assessorado por jornalistas da Folha de São Paulo, que mora aqui no Pará, então, eles nos propuseram, esses encontros, de um ou dois meses, com membros de todas as igrejas, que quiserem participar, na formação de direitos humanos, eu estou assim, esperançosa, realmente, com esses encontros, de educação ecumênica, de formação, sem educação, acho que nós não vamos longe, acho que é preciso a gente, trabalhar na questão, como diziam os cristãos, na metanoia, que é a mudança de visão, não é? É nós mudar a nossa visão, das coisas, e essa transformação, acho que tem que partir, da juventude, motivado, talvez, por nós. E a questão do ensino religioso, como é que a gente vai trabalhar, como é que a igreja vai trabalhar, as igrejas, do conselho, veem, qual é a proposta, para que as escolas, possam ter o ensino religioso, mas no próximo bloco, a gente conversa sobre isso, vamos tomar um copo com água, enquanto eu chamo o apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Retornamos com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo a Raimunda Miranda, da Igreja Católica Apostólica Romana, coordenadora do CAIC, e a reverenda Carmen Ethel, da Igreja Episcopal Anglicana, estamos falando sobre o ecumenismo, terminei o bloco anterior, perguntando sobre o ensino religioso, como é que vocês estão enfrentando, esta problemática do ensino religioso, num país laico, num país que está tirando, os símbolos religiosos, não só cristãos dos órgãos públicos, enfim, como é que o conselho, como é que as igrejas cristãs, estão debatendo, enfrentando essa situação? Aqui no Pará, a gente tem um debate que foi levantado, que ainda se tem como uma proposta, inclusive, de fazer aproximação, uma aproximação maior, com alguns membros, que a gente se reuniu da Seduc, já tem algum tempo isso, e havia, assim, uma proposta, de uma conversa, de um encontro, de debater isso mais próximo, mas, tendo uma orientação, que algumas escolas, também pelo último levantamento, não são muito obedecidas, vamos dizer assim, algumas não levam muito esse critério a sério, então, nessa perspectiva de fazer, menos doutrinária, porque era compreendido como doutrinário, também, mas aí, uma recua e outra avança, então, é sempre uma, uma, uma medida ali, de força trocada, são dificuldades do ecumenismo, acho que isso faz parte da, é interessante, da caminhada ecumênica, há uma escola, que certa vez, partilhou conosco, diga, no encontro, então, o que dizia isso, né, o professor dizia assim, bem, nós optamos por uma outra, forma, vamos dizer assim, de, de ministrar, a aula, o encontro, enfim, porém, quem não fazia isso, agora, aplica uma outra doutrina, insere devagarinho, a outra doutrina, então, ainda é uma grande novidade, ainda, eu penso que seja necessário, fazer, repensar, não é, toda a metodologia, porque, quem está, afinal de contas, são formadores, né, os professores, são formadores, são orientadores, quem orienta, ele está esperando, ele orienta com o desejo, de que o outro siga, então, é perigoso, quando essa pessoa que orienta, está voltado, para uma, para uma doutrina, para um ensinamento, esse é o perigo, esse é o perigo, eu sei que você está, há um pouco tempo, aqui no Pará, não é, mas tem experiência, desta, desta questão, em outros lugares, sim, eu já venho do Paraná, e do Rio Grande do Sul, de outros lugares, também, mas, eu acho que sempre, o ensino religioso, seria uma oportunidade, para os alunos, estudantes, conhecerem, realmente, as outras religiões, e respeitarem, não é, e eu vejo, assim, que, há uma beleza, muito grande, quando a gente fala, por exemplo, da mística dos budistas, não é, e quantas coisas, a gente pode aprender, sobre a paz, com a fala de Gandhi, não é, então, trairiam oportunidade, para a gente, formar realmente, os jovens, dentro de uma outra ética, a ética do respeito, da vida, pela vida, não é, essa seria, uma grande contribuição, que a gente poderia trabalhar, nos ensinos religiosos, mas, é muito fácil, quando a gente faz, esse ensino religioso, doutrina, como disse a Rai, uma catequese, um proselitismo, ocupando esse espaço, eu acho que, nós temos que ter, esse respeito, ser tolerante, com o outro, é verdade, eu assisti a um documentário, recentemente, inclusive, que dizia, no Rio de Janeiro, era no Rio de Janeiro, que, sobre violência, ou seja, constrangimento, violência de constrangimento, sobre a questão religiosa, que já está havendo isso, nas escolas brasileiras, ou seja, a intolerância, de alguém ser, de uma religião, e não respeitar, a pessoa da outra religião, por isso que eu toquei, na questão do ensino religioso, porque, a partir daí, se forma, o cidadão, com respeito, com tolerância, e se debatem temas, porque não é a minha especialidade, no ensino religioso, mas, um tempo atrás, eu li sobre isso, e a ideia era esta, você trabalhar temas, que são comuns a todos, a justiça, todas as religiões, falam da justiça, então, vamos trabalhar a justiça, a paz, todas as religiões, pregam a paz, religiões, ou seja, a caridade, todas as religiões, pregam a caridade, então, seriam temas, que seriam comuns, seriam transversais, a todos, aos pensamentos religiosos, mas, daria a mística, e cada aluno, a partir da sua vivência religiosa, colocaria em prática, aquela situação, e, parece uma coisa simples, mas ela, quando, para se concretizar, é difícil, porque, venha a ideia, de que eu tenho que converter, eu tenho que chamar, para o meu rebanho, diga, diga, ali é o microfone. acho que é por isso mesmo, a gente tem que seguir um caminho, de conhecer o outro, não é? E isso faz com que a gente, possa também, crescer como ser humano, e conhecer outra religião, acho que é uma riqueza, hoje em dia, não é? Porque tu te torna mais humano, e como diz Leonardo Boff, nessa humanidade, é que a gente vai se tornando, um pouco mais próximo, do divino, então, eu acho que todas as religiões, tem as suas contribuições, não é? Para deixar esse mundo melhor, não é? E um tema seria, tratar o tema da paz, por exemplo, que é um tema de todas as religiões, ou da compaixão, da misericórdia de Deus, não é? Então, isso seria fundamental. Pegar aquilo do Vaticano II, que é as sementes do verbo, esquecemos disso, que acho que Justino, de Roma, já falava, já no primeiro século, do Logóis, espermaticós, lembra daquela, dos padres da igreja, já falava que, de ter um pouco, essa visão, do respeito ao outro. Queria aqui mostrar, a cartilha, que vocês trabalharam, eles trabalharam na semana, olha que cartilha, sugestiva, para você que está em casa, que gosta do tema do ecumenismo, pela Unidade dos Cristãos, semana de oração, acabou aqui, dia 27, ontem acabou, e aqui tem, tema, que vocês, podem acompanhar, todos seremos transformados, pela vitória de nosso Senhor, Jesus Cristo, é um tema interessante. O que vocês trabalharam nesta, há uma grutazinha, é a ressurreição, é isso? É a ressurreição. A lógica da, no contexto da ressurreição. Como é que foi essa semana, o que vocês trabalharam exatamente? Foi maravilhosa, o conselho de igrejas, ele sempre, tem um tempo, para pensar, para trabalhar, as celebrações, as reflexões, da semana de oração, pela Unidade dos Cristãos, e, isso é um momento, muito, muito forte entre nós, nos deixa saudade, já estamos com saudade, da semana de oração, então, foi uma grande novidade, ressoa assim, por dentro das igrejas, assim, vozes muito positivas, nesse sentido, cada semana, ela traz essa, uma reflexão, um tema, específico, né, pela Unidade, mas também, cada país prepara, né, esse ano, foi preparado pelos irmãos da Polônia, então, para eles, é um grande desafio, eles enfrentam, muitas dificuldades, mas também, dão verdadeiros testemunhos, da fé, né, e foi um, foram noites e dias, maravilhosos, de celebrações, onde um, pode beber da fonte do outro, né, do mesmo água, mas de uma fonte diferente, então, estivemos presente, a abertura da semana, foi na Igreja Evangelica, de Confissão Luterana, do Brasil, onde a pastora Sibeli, é responsável, junto com a Marga, e, a gente celebrava lá também, pelos 27 anos, de presença dessa igreja, aqui, na Amazônia, e, na segunda noite, na segunda-feira, fomos a uma comunidade, que é bem novinha, que é a Cine Ortodoxa, que é ali, na Cidade Velha, foi também, bem participada, muito, muito participada mesmo, foram maravilhosas, a terça-feira, foi na CNBB, e a novidade desse ano, dentro da Semana de Oração, foi um painel, sobre o ecumenismo, que aconteceu lá, foi muito bom, na CNBB, foi muito positivo, tivemos a presença, do nosso Bispo, de D. Taveira, permaneceu conosco, para nós foi uma honra, muito grande, não só para nós, fazemos parte do Conselho, diretamente, mas para nós, como Igreja também, foi muito importante, a presença dele, foi muito importante, D. Teodoro, porque é o Bispo, acompanhante, do ecumenismo, estudou um assunto, estudioso sobre a sua vida, grandioso, fez um estudo, nos Estados Unidos, sobre isso, então, caiu como uma luva, D. Teodoro, é maravilhoso, foi um presente, de Deus, através de D. Taveira, ter, colocado, D. Teodoro, para acompanhar, o ecumenismo, então, é positiva a fala, no entorno dele também, pelas igrejas, pelos nossos irmãos, e foi um painel, muito bonito, porque se reuniram, todas as representações, das igrejas, só não estavam presentes, a Presbiteriana Independente, a Presbiteriana Unida, e, quem mais não estava lá, não lembro, agora não recordo, alguém, que não esteve lá, mas acho que foi só, só os que não estavam lá, representados, mas muito bonito, o painel, e, assim, bem debatido, tinha um corpo também, de teólogos, a presença de teólogos lá, 17 teólogos, estudantes também, do assunto, foi muito bom, foi uma coisa muito bonita, foi a novidade, nesse ano, essa presença, que alimentou, muita coisa, na paróquia de Santa Cruz, foi assim, um número, estrondoso de gente, muito bom, foi muito positiva, a resposta, e, assim, a noite, a sua noite, então, depois de uma chuva, enorme, foi positivo demais, e a gente está caminhando, com a proposta, de que, o ano que vem, a gente possa, melhorar, porque sempre desejo é isso, na participação da semana, agregar, novas pessoas, novas presenças, e novas discussões também, trazendo do CONIC, esse ano, que foi, dos 30 anos do CONIC, que é celebrado esse ano, e no Enquanto Nacional, o ano passado, a reflexão, deste ano, é tudo sobre, a intolerância, todos os tipos de intolerância, então, isso também tem sido, pano de fundo, dos nossos encontros, enquanto conselho, e das nossas discussões. Reverenda, quais são, agora, nós estamos caminhando, para o encerramento, quais são os, os planos, que, para este ano ainda, que o Kaique está, promovendo, que o ecumenismo está promovendo, que, que eventos ocorrerão, para que as pessoas, possam participar, quem se interessar, por esse tema, faz como, para, para procurar vocês? Sim, tem um grupo, que é coordenado, pela RAI, então, ela sempre vai informar, para nós, onde podemos nos encontrar, e as pessoas, também, que desejarem, pode procurar, a RAI, para saber disso, e os temas, eu acho que, estão dentro, dessa questão, da unidade dos cristãos, como a gente, pode trabalhar, cada vez mais unidos, e também, a gente, aprender um com o outro, conhecer o outro, e as coisas, que a gente pode fazer, na prática, também, então, acho que, nós vamos por aí, nessa caminhada, do CONIC, tem muitos desafios, que depois, dessa semana, que está encerrando, a gente, já, faz com que, nós possamos ver, alguns desafios, pela frente, para se trabalhar, então, isso, acho que, nós vamos sentar, depois, vamos conversar, e ver coisas, também, práticas, para ser realizada, então, acho que, muitas coisas, pode ser fazer, agora, em termos de Brasil, também, tem aumentado, o movimento ecumênico, qual é a experiência, do Conselho Nacional, de Igrejas Cristãs, é um conselho, que sempre, está há 30 anos, no Brasil, e cada vez, eu acho que, está mais forte, a gente está celebrando, 30 anos, já, de CONIC, e eu me lembro, que quando eu comecei, eu comecei o meu ministério, junto com o Conselho Nacional, de Igrejas Cristãs, trabalhando junto com eles, na década pela mulher, então, há outras frentes, hoje, outros eixos, que se trabalham, mas sempre, com esse olhar, voltado para a dignidade, resgate do ser humano, da vida do ser humano, então, eu acho que, esses movimentos, estão cada vez mais, se fortalecendo, mas também, a gente sabe, que não é fácil, que o ecumenismo, deve começar, com cada um de nós, principalmente, com os leigos, entre os pastores, pastoras, os bispos, da nossa igreja, eles abraçam também, mas, nós temos que motivar, cada vez mais, outros membros da igreja, leigos, também, para estar junto, nessa caminhada, para que nós possamos quebrar, então, os preconceitos, que existem, até entre nós, essa é a nossa esperança. Raimunda, há algum telefone, que você possa deixar, para quem queira, entrar em contato com vocês, quem gostou da entrevista, quer conversar um pouco mais, como é que essa pessoa faz? certamente, nós temos, aqui, em Belém, o telefone, que é, dá acesso também, a CNBB, no regional, onde eu fico, então, 3266, 0055, 3266, eu tenho contato, através do secretariado, da CNBB, eu estou lá, de segunda, a segunda, quase, porque tem também, um outro trabalho, pastoral, então, os finais de semana, a gente amplia, um pouco mais, mas a gente está lá, de segunda a sexta, e, abertos também, nós temos um calendário, o conselho amazônico, ele possui um calendário, de atividades, de encontro, nós temos um café, comênico, que a gente se encontra, também fraternalmente, eu quero ir, bicho de café, você já está convidado, eu já vou me convidando, olha só, fiquei abusado, é sempre, então, uma vez por mês, esse mês, nós não teremos, porque tivemos, vários cafés, durante as celebrações, da semana de oração, mas, assim, nós temos, sim, esse momento, que a gente também, conversa, assim, é um momento, mais aberto, mais aberto, mais light, diremos assim, então, vão membros, também, de outras, de outras denominações, religiosas, que a gente também, acolhe, que a gente também, conversa, e que, muito embora, institucionalmente, eles não estejam ligados, ao conselho, mas, pessoalmente, estão, são nossos irmãos de caminhada. Tá certo, muito obrigado, Raimunda, pela sua participação, sucesso, no CAIC, no trabalho de vocês, reverenda Carmen, 30 segundos, para suas considerações, final, algum telefone, que a senhora queira deixar? Eu só queria fazer um convite, que a Igreja Psicopal Anglicana do Brasil, a Catedral aqui de Santa Maria, a Igreja aqui do Pará, de Ossias Amazônica, estamos fazendo 100 anos de existência aqui. Ah, é? Então, eu estou chegando agora a nove meses, mas já estou sentindo assim, que vai ser muito bonito esse momento. E nós queremos celebrar 100 anos, junto com outras denominações, junto com todas aquelas pessoas, que são nossos amigos e amigas, e aquelas pessoas também, que queiram conhecer. Então, vai ser um momento que nós vamos ter muitas atividades, no final de agosto e 2 de setembro. Então, é um momento especial, que a gente não pode deixar de celebrar, junto com as igrejas irmãs, as igrejas que sempre nos apoiaram, a igreja que sempre estão junto conosco também. Esse é o nosso convite, e para conhecer ali na Catedral Santa Maria, na Batista Campo, todo mundo sabe onde é que é, para conhecer, assim como a gente vai em outras igrejas, conhecer as suas liturgias, que somos muito parecidas, mas também fica esse convite, e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, representando a nossa igreja. Eu que agradeço a ambas, por terem tirado um pouco do seu tempo, vindo aqui, a brilhantar nosso programa Janela Aberta. Agradeço a você, que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Fiquem. Legenda Adriana Zanotto